Olá, Smaityanos, tudo bom? Eu vou aqui para a primeira entrevista dos capitões. Depois do jogo estremado, sempre iremos chamar os capitões dos dois times para fazer uma pequena entrevista com eles, perguntando algumas coisas que aconteceram durante o jogo. Hoje temos o capitão da Ignite Sports e da Rogue Team, e temos a presença do Ian Basch e Post 9. Ian Post é com vocês. Olá, meninos, eu sou o Basch e esse aqui é o Post 9. Eu sou o Post 9. E a gente está aqui em uma entrevista com os meninos da Ignite e da Rogue Team. Os dois capitões. Como vocês estão, meninos? Pessoal, sou sinuoso. Gostaram das partidas? O que vocês acharam? É, foi um bom aprendizado, né, jogar assim. Exatamente. Foi uma partida que a gente vai levar muito pra ele. É, exatamente. Cada semana é pra aprender mais, né, meninos? Vamos falar um pouquinho sobre a partida de vocês. Há quanto tempo vocês jogam juntos? Há quanto tempo vocês treinam o SKL? Então, meu time, meu time foi formado há muito pouco tempo. Tipo, faz um mês que a gente joga junto. Eu jogo faz o quê? Cinco meses que eu estou jogando o slide. Então, a gente é basicamente um time de amigos mesmo, como já tinham comentado antes. E a gente começou a jogar e quer levar a sério, quer ir pra competitivo. E é isso aí. E você, Ateli? Como é que foi pra vocês formarem esse time aí? Foi? Desculpa? Bom, eu... Eu jogo Smite desde o beta. Então, eu já tenho uma carga bem grande. E eu numa kill e eu acabei achando os meninos. Eles me chamaram pra jogar. E eu falei assim, ah, vou jogar com eles. E eu acabei entrando no time. Eles me chamaram, falaram que queriam criar um time competitivo. E aí, a gente decidiu, aí apareceu a inscrição da Core no Facebook. E a gente começou a levar a sério. A gente começou a treinar. Mas isso faz mil por cento. Tem umas três semanas só. E a gente já está pegando bem pesado. Porque a gente quer chegar bem pro competitivo e tudo. Bastante experiência. É isso aí. Legal. São times novos e só vai ajudar vocês a crescer, né? A gente teve a primeira partida muito boa do lado da Rogue. E a segunda foi da Ignite muito fácil também, né? Então, vocês aprenderam com os erros. Eu queria perguntar pra T.L. O que vocês fizeram pra vocês voltarem tão fortes assim nesse segundo jogo, hein, T.L.? Quando a gente tomou... A gente perdeu a fight no Fire Giant no primeiro jogo. O pessoal meio que desistiu. Mas a gente já começou a pensar numa estratégia pro segundo jogo. Porque a gente viu que o jogo estava acabado ali. Então, a gente já manteve foco na partida. Mas a gente já começou a meio que treinar algumas rotações pra próxima partida. Pra gente não errar e conseguir tirar alguma vantagem na próxima partida. E a gente tava muito fora da nossa zona de conforto. E quando a gente... Nos próprios picks a gente resolveu deixar o Alcon aberto. Deixar a Silvanos aberto. Acabaram que até a Rogue baniu. A gente resolveu fazer tudo isso pra entrar na zona de conforto e conseguir. E no que a gente entrou na nossa zona mesmo, a gente conseguiu sair muito melhor. A diferença foi muito grande. Foi muito notável. A gente ficou surpresa. A composição não variou muito, mas a execução foi muito melhor. A execução é a verdade até, né, do pessoal. Porque, como eu falei, os caras poderiam ter deixado a gente gastar os três pauses de três minutos. E continuar o jogo. Mas eles pausaram, cara. Isso eu fiquei... Meu Deus. É o que a gente tava falando, né, meninos. É o esporte. É ajudar. É o espírito esportivo. Pra quem ou não viu a partida ou tá ouvindo agora. O time da Ignite usou os pauses deles pra esperar um reconnect do time da Rogue. Isso ajudou bastante o time, né, SKL? Ajudou. Ajudou muito, cara. Mesmo com a derrota, a gente percebeu que os caras mereciam. Só pela vontade do cara fazer aquilo, sabe? Não tem jeito de agradecer, certo. Isso é bem legal da parte deles. Mas, cara, aproveitando que eu tô falando com você. Da onde viu essa ideia? Eu vi que você tava com o Rogue 3. Você conseguiu roubar o Gigante de Fogo ali e adiar um pouco a vitória da Ignite. Mas você conseguiu jogar o Gigante de Fogo. O que seu time achou disso? Ou você fez uma loucura? Como que foi isso? Meu time foi a loucura. Porque foi assim. Meu time foi a loucura. Porque foi bem assim. Eu tenho, como espírito, eu tenho que fazer as coisas, sabe? Eu sou bem assim. Eu dependo muitas vezes de mim. Eu tenho isso, sabe? Eu percebi que o suporte tava morrendo o tempo todo e tava desconectando. Eu falei, ok. Se o cara comprar o Rogue 3 e desconectar, não vai adiantar de nada, né? Eu fui lá, comprei o Rogue 3 e fiquei em 15 minutos de partida. Tentei roubar uma Irina Dourada dos caras e eu não consegui. Você acabou morrendo, não foi? Acabei, matei um, eu falei que foi sem querer. O lag tava tão grande que quando eu cheguei em Irina, eu matei o cara sem querer. Matei o Ares sem querer. Matei o Ares, não foi? Eu tei no cara, tipo, eu percebi que eu tinha matado, eu tava lá em cima já, foi sem querer. Aí, tava fazendo uma teamfight aí no Fire Giant. Eu percebi que eles queriam atacar aquela teamfight. O Bakasura começou solando. Aí eu falei, eles querem atacar. Todo mundo foi lá. Eu falei, isso é uma crepe, tome cuidado. Quando todo mundo for, eles vão querer adensídio e vão querer levar o Titã. Aí eu fiquei de lado, não sei se vocês perceberam. Mas quando eu tava com uma teamfight, eu saí. Eu falei, eu vou sair daqui, vou levar meu corpo. Aí, Taos, eles tiraram o Minho Lorde. Eu pensei, não tem mais como eu saber a vida do Titã. Eu fui pelo ladinho. Fiquei pelo ladinho. Na hora que eu vi que a vida do Titã chegou em amarelo, eu entrei e vou ver isso aí. Foi isso. Você conseguiu. A gente não tava esperando. A gente achou, ah, você vai tentar matar o suporte ou alguma coisa assim. Mas a hora que você conseguiu rogar, foi muito legal. É, realmente ninguém esperava por aquilo. Eu até falei, ah, eu até achei estranho o É. O que que aconteceu? Porque ele montou o Hércules. Aí eu ia, ué, eu acho que ele roubou. Eu tinha. O Messorin tava com 990 de pingue. O cara não sabia pra onde se mexia. Tava até ele transportando pelo mapa umas horas. Eu vi, eu vi. O pessoal, o Iago tava louco querendo kill. O Digo tinha caído da partida já. O Digo não tava nem na partida. O Alarx tava, tá, tá, tá todo mundo fodido. Só tava aí o de canto ali. Aí eu pensei, eu vou entrar e vou, eu vou fazer o quê? Um kill a mais. Todo mundo já tá, já tão na merda, né? Vamos levar esse negócio, vamos levar esse file. E eu consegui pegar o file. Foi legal, foi bastante legal. Foi, foi bonito. Mais uma pergunta, Posta. Eu só queria perguntar pro pessoal aí se vocês vão continuar na firmeza nesse campeonato, se vocês desistiram ou não. Pelo amor de Deus, não desistir, né? Pra continuar treinando aí. Como é que tá o agendamento de vocês de treino? Posso falar? Pode falar, por favor. Então, a minha visão é querer chegar na regional. Eu quero pegar todos os campeonatos até chegar na regional, sabe? E tipo, eu vou continuar esse campeonato, tô pegando todos os campeonatos que tá aparecendo na vida. E pode contar comigo que eu vou estar aqui em Season 1, Season 2, pode perguntar aí. Tá certo. E você, Dateri? É, a gente tá muito aqui. A gente deve passar por alguns problemas em questão de jogadores. Porque o IMDZ, eu não sei se o pessoal já viu, mas ele é level 24. Ele começou a jogar tem três semanas. E ele tem 17 anos. Mas ele tá fazendo vestibular e tal, aquela coisa. Mas a gente vai conseguir encaixar nosso horário de treino pra conseguir treinar com ele. Mas a gente vai tá aí, competitivo e tudo. A gente quer chegar também no regional. A gente quer ir pro brasileiro, sim. A gente conseguir, sei lá, um milagre, chegar no mundial. Não é milagre, é treino, pô. Sabe, não é aquela coisa. Sonhar não dói, né? Pode sonhar, mas a gente vai ter que batalhar por isso. Tá certo, vai ter muita... Principalmente na chave que a gente pegou aqui na core. Vai ter a... Vai ter a Void, que tá bem difícil. Tem a antiga Sem Chorar, que virou a... Vituri, né? É o que a gente tava falando, né, Post? Os minions tem que... É treino e também analisar o inimigo, né? Analisar partidas. Ver como os caras buildam. Ver o que eles tão fazendo. Que deuses tão mais fortes. Esse tipo de coisa ajuda muito, né, Post? É, principalmente analisar a si mesmo, também. Ver os meios dos jogos e pegar a opinião. No caso, vocês provavelmente não devem ter um coach, né? Então, pegar a opinião, pegar um amigo, não sei. Um olho de fora faz muita diferença. Você vê uma coisa que o time não constrói no povo. Psicológico também, eu acho que é um negócio que tem que ajudar muito. Porque você manter a calma, matou 4 e morreu 30, eu acho que é um pouco difícil. Isso também. Isso é, isso é. Bom, meninos, muito obrigado pelas entrevistas, tá? Boa sorte pra vocês semana que vem. E é isso. Muito obrigado a vocês, dois capitões. Muito obrigado a vocês dois, Ian e Post, pra ter streamado e narando hoje. Tamo junto, tamo junto. Como as pessoas me dizem, de última qualidade, as dicas, seus comentários, etc. Tava tudo ótimo. Obrigado também pela preferência, né? Porque tinha tantos times, acho que, um pouco melhores que a gente, pra poder streamar, eles escolheram a gente. Isso, meu Deus, tá no meu tweet, gente. Tá, o importante é manter a calma, tem que manter a calma. Porque, às vezes, você fica nervoso. Mas tem que manter a calma e... Pode falar. O jogo, por estar sendo streamado, até gerou... Acho que na primeira partida, o pessoal falou assim, ó, a gente tá na stream, tem quantas pessoas assistindo ali e tal. Não, eu vou lá, vou ter que fazer uma jogada muito bonita. O pessoal ficou meio... Ficou meio agitado, mas é... Só de falar o nome da gente, né? Aí você já fica... Ah, meu Deus! Falando o nome errado, né, Skyli? Não, eu falo o nome errado. Tô falando o nome mentindo, tá falando legal. Tá valendo, tá valendo. Valeu, meninos. Muito obrigado. Semana que vem a gente se fala de novo, tá? Treinem muito. Não se esqueçam disso. E até uma próxima, viu? Até mais. Valeu, tchau, tchau. Até mais, todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.